Olá, bem-vindos a mais um PropagTalks. Hoje a gente trouxe aqui para falar com vocês o Gilvan Bueno, que é sócio-gerente educacional da Hora 1 Investimentos. Ele é professor de atividade complementar da FGV, sócio-fundador da Financiera Educação, especialista em finanças, experiência em investimento, banco de investimento, fintech. Ele tem várias atuações em debate público, então ele é colunista do Jornal de Brasília, ele é membro de vários grupos de discussão. Então, assim, a gente aqui no PropagTalks é um programa que a gente foca bastante na discussão de transformação do sistema financeiro, transformação digital, pelo olhar de quem está ali com a mão na massa mexendo, de quem está ali na prática fazendo esse movimento todo acontecer. Então é um prazer ter você com a gente aqui, Gilvan. Muito obrigada por aceitar. E vamos começar essa conversa, esse bate-papo, porque, assim, a gente está muito ansioso para conversar com você. Eu que agradeço. Primeiro, parabéns pelo legado que vocês estão construindo e deixando, cumprimentar a todos da audiência, essa pessoa que está passando, meio rapidamente encontrou esse vídeo. Acho que é um propósito muito nobre que vocês se propõem a fazer. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado porque eu vi o surgimento desse projeto e fico muito feliz de estar aqui podendo contribuir com algumas interpretações. Então, bora para o vídeo, como dizem, né? Bora lá. Bora, bora. Gilvan, assim, acho que a dúvida fundamental de todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo é saber um pouco de você, né? E é, inclusive, a curiosidade que a gente tem, né? Inclusive, nesse aspecto que você conseguiu construir ao longo da tua carreira, de você trazer educação financeira para esse mundo de investimento. Então, se você pudesse contar um pouquinho para a gente, né? Como é que foi a tua trajetória até aqui? Onde você achou esse link? Onde você conseguiu construir essa ponte entre educação financeira e investimentos? E como é que você enxerga a tua carreira, esse desenvolvimento até esse momento que você está chegando na hora, né? E desenvolvendo esse trabalho tão legal na internet. Ah, legal. Em algumas das minhas palestras que eu sou convidado para fazer, eu sempre falo que eu sou o cara que estou descendo a BR-101. Eu nasci em Salvador, aí desci um pouquinho e vim para o Espírito Santo, desci um pouquinho e vim para o Rio de Janeiro e parei por aqui até os meus 41 anos. Eu sou pai de duas meninas lindas, né? Uma de 20 e uma de 10. Entrei no mercado financeiro aos 27 anos. Venho de uma linhagem que não estava no mercado financeiro. Sou o primeiro da minha família a fazer nível superior. Fui criado por duas mulheres incríveis, que é minha mãe e minha avó. Então, fiz esse nível superior. Então, fico muito feliz. E falo muito, né? Que eu não imaginava entrar no mercado financeiro e não chegar onde estou. Não era assim uma construção. Por que isso aconteceu? Acho que muito pelas oportunidades. Acho que é legal agora, depois de fazer essa breve passagem sobre como eu desci a BR-101, acho que é legal falar do mercado financeiro como um todo e como a minha carreira se aproveitou dessa democratização do mercado financeiro. Eu vou dividir numa linha do tempo, tá? Nos anos 80, nos Estados Unidos, eles passam por uma mudança de cultura. Nos Estados Unidos, eles não tinham uma visão de pessoas diferentes do mercado. O mercado era basicamente pessoas de economia. E o Banco of America faz uma proposta muito inovadora. Está no livro de Jim Collins, Pesas Feitas para Vencer, onde o Banco of America traz pessoas com outros skills, com outras interpretações, esse nicho traz pessoas mais humanas. Bem, dez anos depois, o mercado passa por uma segunda transformação. E nesse momento, nos anos 80, era muito elitizado. Pessoas com muito poder econômico, boas famílias, não tinham muita transparência, o home broker não existia. Mas nos anos 90, e ali na virada do século, você teve muito ganho da internet. Eu sempre gosto de lembrar que o vídeo do Bill Gates, onde o David Litteman conversa com ele, rindo, falando assim, cara, você não gosta da internet para mudar o mundo mesmo? E o Bill Gates fala assim, cara, vai mudar completamente. Cara, esse é um momento muito bom do mercado. E eu acho que a minha geração, que eu nasci em 81, eu consigo estar no meio desse cenário, que é a mudança que não tem precedentes. Por quê? Com a chegada da internet, as pessoas criavam o home broker. E o home broker, como o Bill Gates disse lá naquela entrevista, ele deu para as pessoas físicas o protagonismo. As pessoas físicas se tornaram maior do que canais, se tornaram maior do que empresas. Você vê que tem pessoas físicas que têm ali programas que são muito maiores. E isso trouxe, como disse o relatório da Ambima, 74 bilhões de pessoas para a indústria. E democratizou o acesso. Como? Porque as pessoas criaram as plataformas online. Então, você sai daquela ligação, você reduziu o custo, e as pessoas tiveram acesso às plataformas abertas. Então, eu acho que a minha carreira, eu aceleraria aqui um pouquinho, ela é muito dividida nesses três momentos. E em 2010, mais ou menos, quando a Bovespa tenta criar ali a BVMF3, que foi o IPO, que deu 42%, você tinha as plataformas abertas. Aí você tinha Agro, você tinha XP, você tinha BTG, você tinha Orama. Aí você pegando vários players. E para você ter ideia, Bruna e Carlos, até esse momento, você tinha que depositar 5 mil reais na conta para ter um home broker. Então, para mim, o grande transformador da internet foi o home broker, a plataforma aberta, essa perda de exclusividade para pessoas que tinham capital. E eu estava ali, né? Eu sempre, para finalizar a crise são oportunidades, eu sempre falo para todo mundo, nas crises se concentrem em olhar coisas que ninguém está olhando, interpretar as coisas de uma outra maneira. Eu entrei no meio disso. Então, em 2009, ninguém queria trabalhar no mercado financeiro, tinha a quebra do Lehman Brothers, todo mundo desacreditava no sistema. E eu era o cara que estava ali, um sonho que foi construído por causa da procura da felicidade, de querer trabalhar no mercado financeiro. E nesse exato momento, eu consigo entrar no mercado financeiro e vou me capacitando. E aí eu entrei para ganhar salário, para realizar um sonho e virou uma profissão que eu vou contando para vocês ao longo do encontro. Mas, basicamente, a transformação do mercado, a democratização do mercado, e eu estar no meio desse momento, e no meio de uma crise, dentro de uma crise, foi o que me permitiu estar aqui no mercado financeiro. Para finalizar, a educação financeira tem muitas vertentes e é o que eu pretendo contar para vocês ao longo das próximas perguntas. Você fez uma menção específica, você falou da sua trajetória. É importante fazer essa linha do tempo para relacionar o concordo. E você fez uma menção específica, que é a do filme Procurando a Felicidade. Eu amo filmes, amo. Amo acompanhar esse filme incrível. E eu li a matéria na Exame, que você conta um pouco da sua trajetória, da sua relação, de como você foi inspirado por esse filme, da sua relação com o xadrez. E, assim, acho que é uma coisa que a gente fala muito aqui, a gente pergunta sempre que a gente entrevista alguém, é sobre essa relação das experiências com carreira, de como as suas experiências influenciam na tomada de decisão, naquela capacitação, e o que você tem para falar sobre, até para quem está entrando agora nesse mercado, essas coisas assim. E eu queria que você puder contar um pouco dessa história e como o mercado promoveu, você falou na própria matéria que o mercado financeiro mudou a sua vida. Então, poder, assim, contar um pouco dessa parte, porque, enfim, você mesmo destacou a importância do filme, me chamou a atenção quando eu li sobre, a questão do xadrez também. A gente tem muita gente que fala de esporte, atividade física, que eles, ah, esporte coletivo, às vezes futebol, às vezes vôlei, basquete, né? O Ragazzo gosta muito de basquete. Mas eu achei muito legal que, no seu caso, é o xadrez. Então, se eu puder comentar um pouquinho, acho que é um tipo de trajetória muito legal da relação com o mercado financeiro, né? Para tirar também um pouco essa ideia, né? É muito comum isso que você falou que antigamente, ah, não, mercado financeiro, galera com muita grana, família, aquela coisa muito demanda de capital. Você falou que a sua trajetória se mistura ali com a democratização disso. Então, se puder falar um pouquinho, assim, eu achei essa matéria muito legal. Eu não sabia dessas histórias, eu acompanhava seu conteúdo, mas quando eu vi, foi assim, chamou bastante atenção. Cara, primeiro eu quero agradecer a Mariana, a TM Comunicações e a Carla Mamona, que foi a pessoa que escreveu a reportagem. Acho que eu não posso deixar de citá-la e foi muito importante. Tem outras também, mas essa é mais recente, mas ela fez um apanhado e poucas pessoas sabem, né? Eu super fiquei emocionado. Sou um cara bem emotivo, então eu sempre tenho que me controlar muito. E a gente fez a reportagem, a gente ficou muito emocionado. Ficou eu, a Carla e a Mariana. A gente ficou muito emocionado, assim. Teve uma hora que eu entrei dentro daquele momento da história, sabe? Sentir aquelas emoções de, cara, recuperei aqueles momentos de adversidade, né? E a procura da felicidade, ele é muito importante. Eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, mas quando você pensa em alguma coisa e ninguém nunca fez, é difícil. Você perde um pouco a expectativa, sabe? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas se você não tem ninguém que fez, você fica meio seguro. Eu acho que é esse o termo, né? Eu acho que a procura da felicidade, ele me deu uma segurança que fala assim, cara, já teve um monárquico que fez isso, sabe? Um cara muito doido que fez isso, assim. Esse cara é muito doido, né? Eu assisti agora a King Richmond. Cara, esse cara é muito doido, né? O Smith, ele consegue fazer uns negócios, assim, que é incrível, assim. Histórias que a gente nunca imaginou na vida, sabe? Eu até perdi um pouco o pensamento aqui, fiquei bem emocionado, porque eu lembrei. Ele foi muito importante para alimentar os sonhos, sabe? Assim, cara, esse cara fez isso, eu acho que eu vou fazer também. E aí você começa a seguir numa grande odisseia, né? Mas acho que, engraçado, eu gosto muito das coisas aleatórias, né? Minha esposa fala muito, eu sou bastante aleatório. Encontrar beleza no meio do caos é uma das coisas que só o Taleb consegue fazer, né? O cara que escreveu o Black Swan. Então, acho que no meio do caos, dessa desorganização de ideias, dessa desorganização econômica, dessa desorganização de oportunidades, a procura da felicidade foi importante. Mas eu vivi muitos anos no xadrez, e o xadrez é uma grande desorganização caótica que você procura criar ideias para organizar um plano e conseguir atacar o rei, sabe? Então, acho que o xadrez é muito importante na minha formação, porque ele me distanciou dos caminhos fáceis que eu poderia ter encontrado. E ele criou na minha cabeça metodologia de criar uma organização no meio do caos. Então, acho que o xadrez, ele é o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, o cara que me acolheu nos momentos mais difíceis, e que, no meio da diversidade, ele me deu força para encontrar um sentido, sabe? Bruno e Carla, e nossa audiência, assim. Então, acho que o xadrez, ele trabalhou essa competência de você não se desesperar no meio do caos, que é o que os grandes gestores fazem. E, no meio do caos, você achar um plano de ataque, de combate, e que você tente vencer. Acho que é muito isso, sabe? Essa é a beleza desse negócio. Então, ele é importante, é um pilagra, assim. Acho que o esporte também é muito bom. Recentemente, eu levei minha filha para o primeiro torneio dela com 10 anos, e foi engraçado até compartilhar isso, né? Eu acho que o jogo, o esporte, ele se dá uma coisa chamada coragem. Coragem, assim. Coragem. Vai lá, o Bernardinho, a gente conversa em alguns momentos muito rápidos, eles falam da vontade, né? Você tem que ter vontade, você tem que ter coragem, sabe? Você tem que ir lá e desafiar, você tem que ir lá e combater isso, sabe? E o esporte, a gente deve ter esse senso de jogar com o objetivo de tentar ganhar. E eu falo para todo mundo, assim, acho que eu nunca falei tão exacerbado como eu falo assim, cara, eu acho que eu aceito tudo, assim, dos meus players, dos meus sócios, dos meus amigos, mas acho que o que eu não consigo, talvez, não consigo acreditar que eu vou deixar de fazer é ter vontade de ganhar, sabe? Mas não é ganhar dinheiro, não é ganhar, é vontade de conseguir chegar no objetivo, sabe? É como você fala, eu vou correr uma maratona, são 100 quilômetros, eu preciso chegar nisso. Então você tem que ter vontade de ganhar, sabe? Você tem vontade de chegar até o final da corrida e falar, caramba, ganhei, cheguei até o final. Isso é incrível, sabe? Isso para mim é o DNA do vencedor, assim, eu tenho que ter a vontade de chegar até o final. Eu não quero saber se eu vou chegar igual a todo mundo, eu quero chegar até o final, eu preciso chegar até o final. Isso para mim é o DNA e isso o xadrez me trouxe, sabe? Essa vontade de chegar até o final, de dar o máximo, eu cheguei, caramba, estou aqui, vamos embora. É isso, isso para mim é o DNA do próprio... Desculpa, minha emoção, estou aqui bastante nisso. Nada, legal ter a emoção aí e foi bom que você falou de esporte. Vamos brincar um pouquinho aqui porque o que eu tenho visto também nos últimos tempos é que tem uma certa mudança na forma como as pessoas comunicam os esportes, fazem as transmissões dos esportes, está mais leve, está mais cheia de detalhes, tem estatística, mas tem alegria, tem zoação, está mudando um pouco a maneira de comunicação e eu acho que você também tem essa percepção, você faz um pouco disso, você brinca também um pouco e você sabe fazer essa comunicação porque investimento é um tema árduo, vamos combinar, não é uma coisa tão simples do mundo, você falar sobre um COI não é das coisas mais tranquilas do universo, mas eu acho que você traz uma comunicação diferente. Eu queria saber como é que você achou seu tom, que isso é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem tem já algum sucesso em comunicação e o que você acha que esse tom vai fazer para você conseguir de fato democratizar o acesso das pessoas ao mercado financeiro, a melhor compreensão das pessoas aos produtos, eu tenho muita curiosidade sobre isso. Cara, primeiro eu acho que eu posso fazer brincadeira. Oi gente, a gente vai falar aqui sobre investimentos, eu vou explicar para vocês o que é um tesouro direto, tesouro direto é um título que você compra. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, hoje eu quero criar para vocês uma grande transformação que é um produto que pode ajudar você a realizar o seu sonho. Cara, eu acho que o comunicador ele tem que ter paixão, assim, eu acho que tudo na vida você tem que ter brilho nos olhos, paixão, e ser genuinamente uma coisa que você olha como vai transformar a vida das pessoas, sabe assim? Então, eu queria agradecer demais nossa, as pessoas que me interpretaram, porque assim, eu perdi minha mãe, eu tinha 11 anos e a minha avó, a gente ia assistir, a gente não tinha televisão, e a gente ia assistir televisão na casa do outro de favor, né? Então, eu sempre gostei de cinema, né? E eu sempre gostei do poder do oratório, assim, dos grandes oradores, e tem estudos sobre isso, né? As mensagens positivas e que tem um sorriso, elas criam uma emoção no seu cérebro e que você acaba fidelizando mais. Então, acho que eu tive uma sorte, porque eu dei a aula e coloquei nessas aulas isso, e comecei a perceber que os meus alunos, eles se engajavam mais à medida que eu consegui despertar neles o riso. E pesquisando isso, o riso, ele é o... os grandes oradores, eles têm pitch e têm isso, sabe? Então, a ideia de trazer alegria para o pitch, primeiro, para desfestar um sentimento emocional que o seu cérebro vai fixar o conteúdo. E eu percebi que isso realmente faz as pessoas acreditarem, sabe? E eu acho que no final entra muito da paixão, sabe? Acho que você tem que ser intenso, sabe? E eu acho que eu entro muito com essa proposta de ser intenso, de ter um propósito transformador. e, cara, alegria, sorriso, né? Acho que o Steve Wanda disse isso, e o Djavan gravou. Sorrir quando a dor te torturar e a certeza... Eu não sou bom cantor, mas eu erro sempre as músicas. Então, acho que isso é o que faz a diferença, assim. Acho que é como eu vou ler anteriormente. Emoção, ela é importante para fazer você ser um grande vencedor. E ela também... Eu sempre falo que a diferença entre vendendo e remédio é a dose, né? Eu sempre falo para os meus filhos, para os meus amigos, né? O primeiro e o segundo lugar, eles são incríveis, assim. Eles são muito bons. Mas o que faz o cara ser o primeiro? E o que faz o cara ser o segundo, né? Inteligência emocional. É um controle das suas emoções, né? Então, o cara que é primeiro, ele é muito, muito bom. O segundo, talvez ele, em alguns momentos, dependendo do esporte, ele também é muito bom. Mas ele não tem um controle emocional, a dedicação. Então, eu acho que a emoção, ela é importante, você tem que ter um cuidado com ela. Mas a alegria, ela contagia e convence e traz as pessoas para perto. Então, acho que se fosse a minha teia de aranha, eu acho que a alegria é a teia de aranha que traz as pessoas para perto. Então, acho que todos os oradores deveriam ter isso. E tem um, para finalizar, né? O engajamento, ele vem de coisas que você gere emoção, seja chorando, seja sorrindo, seja refletindo. Sempre quando você tem pouco engajamento, são programas frios, né? Que você não sente que a pessoa está ali, ele está, tá bom. Manda pergunta aí, Bruna. Legal, é isso. Ou poderia dizer assim, não, vai ser incrível, vai mudar o Brasil e tal. É, e assim, acho que você, acaba que quando você consegue trazer essa alegria, acaba que vira entretenimento, né? Você consegue se, generalmente, se divertir, aprendendo ali sobre investimentos, sobre o que está acontecendo no mercado. Não é tão trivial, a gente, né? A gente vive isso até aqui, quando a gente, desde que o projeto começou, essa lógica de, cara, é importante entender o mercado financeiro, faz parte da vida de todo mundo, está no dia a dia de todo mundo, e não precisa ser um estorvo aprender sobre isso, né? Pode ser legal, pode ser divertido. Então, acho que quando se traz essa proposta, né? Fica mais fácil esse processo de aprender, de se informar. E assim, é o que a gente vê, né? Na sua atuação, e você fala bastante sobre educação financeira, né? Inclusive, juntando essa sua atuação corporativa incrível com essa questão de produção de conteúdo, né? Você também tem uma atuação bem ampla no debate público, então você está ali em várias frentes, contribuindo bastante nesse processo aí do sistema financeiro. Então, você, pô, é colunista em jornal, no Jornal de Brasília, é membro de GT de Diversidade e Inclusão da Unbima, é do Comitê de Investimento do Fundo Balbar, de Igualdade Racial. Então, você chegou a ser conhecido, como destaque pela revista Forbes, especial Inovadores Negros. Então, assim, de fato, dá pra ver que, pô, você tem a atuação corporativa, tá ali produzindo conteúdo, tá atuando no debate público. E acho que, assim, um pouco do que você já falou já dá, já deixa claro ali um pouco do que te motiva, né? A fazer essa atuação. Mas eu queria ouvir de você, assim, qual a importância você dá pra essa contribuição pro debate público, como você vê essa questão do aumento de diversidade no mercado financeiro, como isso se relaciona, inclusive, com o que você falou até aqui, né? Que você começou falando ali da democratização do sistema financeiro a partir ali do home broker, das plataformas abertas. Como é que isso tudo se relaciona com a sua atuação no debate público, que é bastante ativo? É bastante ativo muito por pessoas como vocês que me dão espaço e me propõem e me dão as oportunidades. Eu queria demais agradecer isso. Acho que, como num tabuleiro de xadrez, quando as peças ficam no canto do tabuleiro, elas têm menor raio de atuação. Então, é importante estar em sistemas como vocês pra propagar isso. Deixa eu vir pra cá e trazer um ponto muito legal. Acho que você despertou aqui o racional desse encontro. Assim, o Brasil tem 215 milhões de pessoas, vamos dizer assim, aproximadamente, né? Cara, legal a gente pensar por que o Brasil não cresce nos últimos 40 anos, tá? Quando eu nasci, a indústria tinha uma participação de quase 30, 40% do PIB. Por que o Brasil parou de crescer? Por que a gente não é que nem a Índia, produzindo tanta riqueza? Por que a gente não tá num cenário mundial trazendo grandes ideias, sabe? E a gente tem o quinto maior continente, desculpa, país em extensão territorial, e não tá promovendo transformações, geração de renda, mobilidade urbana, mobilidade social, por que 100 milhões de pessoas têm uma renda de 400 reais e 2 milhões de pessoas têm uma renda de 17 mil reais? A transição do ponto A para o ponto B são nove gerações. São nove gerações do Brasil para uma pessoa ganhar 17 mil reais. Eu falo isso em qualquer lugar, isso é muito repetido no meu discurso, mas as pessoas acabam se atentando. Mas, Gilvan, o que é uma geração? Uma geração dura em média 20 anos. Então, para uma pessoa que é muito pobre, para ela ascender socialmente vai demorar 180 anos. É surreal, né? Quais são os caminhos que a gente tem para isso? A gente tem alguns caminhos. A gente pode fazer obra de infraestrutura para escoar a produção. A gente pode dar mais empréstimos como é o modelo brasileiro de crescimento. O Brasil não cresce porque o Brasil está endividando as famílias. Então, a gente tem 66 milhões de pessoas endividadas. E qual o modelo de um país muito pobre que cresceu? A Índia. Por que a Índia tem os maiores CEOs e por que a Índia manda as maiores mil pessoas para Harvard? Porque ela entendeu que educação é aumentar a renda das pessoas. Por que a educação no Brasil é pequena? Porque as pessoas ganham pouco. As pessoas ganham 1.200 reais e 10% disso é 120 reais. 120 reais são 4 ações da Petrobras. Então, ela não consegue fazer uma escolha ou comprar uma ação ou comprar um botijão de gás. Por que você compra, Bruna e Carlos? Eu compro um botijão de gás. Então, isso fica muito distante da minha realidade. E as pessoas não estão percebendo um princípio simples e quem estiver assistindo esse vídeo, por favor, compartilhe. por favor, mande para as pessoas, provoque as pessoas, tire esse falta no pensamento sobre isso. É o seguinte, gente, se o Brasil fizer 100 milhões de pessoas andarem economicamente, ele vai crescer. Vai crescer muito. O Brasil não cresce porque ele tem 40 milhões de pessoas e a gente tem uma pobreza. E aí, qual é a minha educação financeira, Bruna e Carlos? É meio tópica, né? Eu não acredito num modelo que quem ganha muito pouco vai guardar. Estou sendo bem sincero aqui, desculpa, né? Eu sou muito fã de uma educação financeira que é meio empreendedora, meio startateira. É que você pega uma ideia, você transforma essa ideia, você vende essa ideia e você ganha muito dinheiro. É como você começa negativo na vida, sem oportunidades, sem boas escolas, pega um projeto e começa a desenvolver competências para ganhar mais. Porque as pessoas precisam ganhar mais. O investimento, ele tem a lógica de você vender suas ideias, de você trazer pessoas mais inteligentes, de você criar o efeito rede. Então, na minha visão, o que vai fazer o Brasil crescer é que as pessoas ganharem mais. Mas vão ganhar mais usando o mercado de capitais para vender suas ideias. E ele vai precisar empreender, não empreender igual todo mundo empreende, meio utópico isso. Mas ele precisa criar quatro competências para crescer na vida, tá, gente? Anotem aí, compartilhem essa parte. Quem está aí no vídeo, por favor, pegue essa parte, corta, manda para o Instagram e fala. É o maluco do Giovanni que falou, você quer crescer na vida, você tem que saber se comunicar. se você não soubesse comunicar, você não vai vender a sua ideia. Se você não souber vender, então comunicação, vendas. Você não vai chegar no networking. Se você não chega no networking, você não chega num processo de modelo mental de investir. Então, são quatro competências que qualquer pessoa precisa ter para crescer. Se comunicar, vender, fazer networking e ter um modelo mental de decisão de investimento. Então, o que eu acredito, Carla e Bruno, é isso. Quem é menos 10, né? Então, o meu público é um cara menos 10. Você que é o menos 10? Ele começou sem saneamento, sem educação, sem renda, sem base familiar. Ele está num grupo de 100 milhões de pessoas e o meu propósito é tentar movimentar pequenas escalas nessas patas tectônicas da falta de crescimento brasileiro para que ele possa crescer sua renda. E aí, quando ele tiver 10 mil reais, ele vai guardar dois. É isso que eu acredito, sabe? O cara que é muito pouco, ele não vai se convencer a guardar 50 reais, vai ter 600 reais, ele vai ter 60 reais de rendimento. Ele tem pouco. Então, o que você tem que fazer é aumentar a renda das pessoas. E aí, você vai falar assim, se você voltar 10 anos atrás, você vai ver palestras minhas falando assim, não, guarda 50 reais. Gente, quando eu cheguei no mercado, eu tinha um modelo que me deram, que é um modelo que todo mundo vende. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer programas sociais, de me acolhar no Brasil de verdade, onde tem gente que passa fome, que não tem o que comer, que não tem educação, é isso. E diversidade, gente? Desculpa, vai ser natural, o Brasil é um país diverso. Então, eu tenho que fazer diversidade para aumentar o crescimento. Então, a minha ideia é aumentar o crescimento econômico através de uma mobilidade de renda, usando os conceitos, os quatro conceitos que eu passei para você. Isso eu acredito, Bruna e Carlos? Desculpa a minha emoção aqui. É porque as pessoas ficam falando tanto de vamos criar um modelo. Gente, um modelo é fazer as pessoas ganharem mais. E eu não vou ver isso, né? Mas eu espero que minhas filhas, os seus netos, a gente consiga deixar... Eu sou muito fã do Barão de Mauá, muito fã do Abraham Lincoln, muito fã do Obama. Eu queria muito agradecer pessoas como Machado de Assis, pessoas incríveis que pavimentaram estradas que hoje eu posso percorrer. Sem essas pessoas, talvez eu não estaria aqui. Que aula! Você pavimentando essas estradas aí agora. E assim, vou só fazer um... Antes do ragazzo complementar, fazer um ponto que você falou, isso é, as pessoas não têm dinheiro, né? Se elas não têm pouca renda, não tem o que fazer. Me lembrou, você falou que gosta de filme. Eu já falei aqui até uma vez no canal, mas tem uma cena da série Atlanta que ficou muito na minha cabeça, que é a que o Donald Glover fala. Tipo, ah, mas investimento, eu preciso comer hoje, não em setembro. Então, tipo, essa ideia, né? Eu gosto, já falei aqui no canal várias vezes, então, é legal ver você falando dessa ideia de educação financeira de que ela é pra todo mundo, ela precisa ser pra todo mundo, mas ela parte do pressuposto que você precisa melhorar a renda das pessoas, né? Então, nossa, uma aula, uma aula. Obrigado, corta essa parte aí, depois me manda, vamos tracionar isso aí. Porque acho que às vezes as pessoas estão falando um discurso que não é pra todo mundo, sabe? Acho que a gente, por exemplo, um livro que me inspirou é o Pai Pobre. A primeira pessoa que eu falei sobre esse livro, ela falou assim, ah, é o modelo americano. Eu até critiquei ela na época, né? Quando eu fui em Nova York e Washington e na Pena, eu entendi. A gente sabe que, eu entendi pela primeira vez que é diferente. Mas o que eu quero falar é de um modelo mental, sabe? De um modelo mental de tomar decisão, assim. Então, é muito difícil, por exemplo, pra uma pessoa que ganha mil e duzentos reais financiar uma casa. mas aí as pessoas não vão financiar uma casa. Faz o seguinte, investe numa competência, nessas quatro competências aqui e, cara, muda o jogo aqui. E aí depois você vai ganhar mais, né? E se vocês falarem assim, ah, Giovana, foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz. Eu investi nessas quatro competências o máximo que eu tive e talvez hoje eu tenha a possibilidade de financiar um novo, porque eu não tinha dez anos atrás. então eu investi nas minhas competências para que as minhas competências aumentassem a minha renda, que foi o que o Warren Buffett falou na última reunião da Bexarie. Ele falou assim, como é que você entende que você vai superar a inflação? Quanto mais você souber, mais caro você cobra, né? Isso é incrível, né? Você tem um nível de conhecimento tão grande que você começa a cobrar por isso, né? Você ganha por isso. Você é convidado para espaços, como vocês estão aqui no PropagTalks e que isso vai se vender e liberar. Então, se eu tivesse não investido nisso, eu talvez não teria esse efeito rede, né? De uma comunicação que se espalhe para mais pessoas, né? Não, acho que o ponto que você está falando sobre comunicação talvez seja um dos pontos mais complexos, né? Uma das dificuldades que a gente tem mais pesadas, acho que isso é quase cotidiano, toda semana a gente passa por isso, é como a gente achar uma forma correta de comunicar. E agora, a sensação que eu tenho é que está ficando um pouco mais difícil de comunicar, porque você tem novas tecnologias entrando no mercado financeiro, então você está falando de Bitcoin, você está falando de DeFi, você está falando de NFT, né? E você tem a missão, dado que todas essas tecnologias estão chegando no sistema financeiro tradicional, de tentar amenizar um pouco isso, quebrar um pouco isso e dar essa informação de uma maneira um pouco mais palpável para o teu público. Como é que você tem achado esse desafio dessas novas tecnologias e comunicar essas novas tecnologias para o pessoal que está querendo investir? Porque a gente passou por momentos agora até mais estressantes, teve o inverno cripto, muita gente perdeu dinheiro, muita gente ainda não entendeu essa oscilação que é natural de alguns produtos financeiros. Como é que você consegue vencer essa dificuldade? Nossa, pergunta boa que vai me expor um pouco, mas é uma pergunta boa. Acho que o grande princípio é que eu demorei, eu ainda estou nessa busca, sabe? Eu acho que eu estou nos meus sete anos de Tibete, eu adoro esse filme. Eu acho que eu estou nos meus sete anos de Tibete e me encontrar sobre o que eu vendo, qual é a minha persona, sabe? Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Não assumi até hoje uma persona muito bem desenhada, né? E eu faço terapia com vários mentores sobre isso, né? Minha terapia é ótima, os meus remédios são ótimos. Para que eu me comunico, né, Carlos? Será que eu me comunico para o day trader? Não, não me comunico para o day trader. Não é a competência que eu já perdi muito dinheiro fazendo isso, já ganhei algum dinheiro fazendo isso. E tenho as minhas convicções. Será que a minha comunicação é para o cara que quer aprender a investir? Aí eu penso, eu não defendo que as pessoas têm que aumentar a renda para que elas possam investir bem. Será que eu consigo falar para um cara que ganha muito pouco? Será que eu consigo enganar esse cara falando que ele vai criar um modelo, que ele vai ficar rico em três anos ou dois anos, que ele vai comemorar um milhão de reais, igual a gente teve no passado algumas personalidades de empresas de casos de análise fazendo? Eu não sei, eu acho que não. O que eu vendo? Para que eu me comunico, Carlos? Eu me comunico com um cara que está nesse exato momento tentando achar um lugar que seja no mercado financeiro, que seja em economia, que seja em mudar a sua vida, ele está em algum lugar nesse momento incomodado, querendo fazer uma transformação, não sabe por onde começar, não sabe quem pode ajudar, não sabe se é o Joel Jota que eu adoro, não sabe se é o Bernardinho, ele não tem um plano. Eu acho que o momento que eu me comunico para o cara que está buscando, assim, o meu plano, o plano é você saber se comunicar, o plano é você aprender a vender, o plano é você criar uma base de networking e você tem um modelo de processo decisório de investimentos. Então eu me comunico com esse cara. E quem é esse cara? Pô, estou tentando descobrir tem alguns meses. Porque a comunicação, eu acho que a nossa comunicação tem que ser o seguinte, deixa eu ver isso aqui agora, como empoderar alguém que não tem nada, que não tem networking, que não tem comunicação, que não tem vendas, como eu consigo passar para ele uma mensagem positiva usando os produtos de investimento, usando os modelos de negócio, usando a lógica decisória dos grandes investidores. o cara me comunica para esse cara. Acho que o meu conteúdo é para esse cara. Por exemplo, eu pego uma cena de futebol e falo, cara, tem hora que você tem que ter talento, mas tem hora que você tem que ter força. Tem hora que é uma criança que me ensina que aprender pode ser de várias formas. Então eu acho que no final do dia a minha comunicação envolve essas quatro competências. E o que eu faço no final, Carlos, é usar o mercado financeiro que todo mundo quer aprender para tirar dali uma grande lição, uma lição valiosa que ele possa usar para transformar a sua vida e não esperar novas gerações. Eu acho que é isso que eu faço. Eu erro mais do que acerto, sabe? Mas eu acredito nisso. Eu acho que é fiel à minha pessoa e é o que eu fiz. Eu não ganhei, eu não cheguei até aqui fazendo great trade, eu não cheguei até aqui prometendo deixar você rico, eu não cheguei até aqui te dando. Eu cheguei até aqui usando essas competências. Eu acho que, não sei, eu ainda no final da terapia eu pergunto para os meus mentores, você acha que é isso? Eles falam, eu não sei, você é meio complexo, você tem umas ideias mas eu acho que você está no caminho certo, eu continuo nesse caminho. Eu acho que é isso. Depois, se quem estiver aqui e quiser deixar nos comentários algumas interpretações e visões sobre isso, se você puder me ajudar e tiver assistindo esse vídeo, use as redes sociais, me mande mensagens, compartilhe esse texto e fale, vamos ajudar a Gilvan para a gente ter esse engajamento que eu não estou nessa dúvida. Muito bom. E assim, uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal e tem vários vídeos, enfim, vai ter link ali na descrição para vocês verem também, é justamente isso de que é importante você dar informação para a pessoa entender para ela construir o seu próprio processo de tomada de decisão. Então, é um pouco isso que eu tiro da sua fala, a pessoa está ali, ela está recebendo aquele conteúdo alegre sobre um assunto que poderia ser complexo, mas sempre tem esse pano de fundo de que se ela está bem informada, se ela está sabendo o que é aquilo, ela mesma vai começar a desenvolver esse raciocínio, esse processo de tomada de decisão, então é bem legal ouvir você falar isso, mas uma coisa que a gente chegou até, foi especificamente na conversa com a Camila Achute, vai aparecer aqui no link para vocês, a gente falou um pouco também sobre o como, porque sempre tem essa questão de, sempre que a gente fala em educação financeira no Brasil, primeiro que tem aquelas visões meio distorcidas do que é necessariamente educação financeira, que é o que a gente já falou aqui do que se entende pelo assunto, mas também tem essa questão de, em meio a todo esse processo de políticas sociais mais amplas, de precisar ali da infraestrutura, de tudo isso que você falou, de precisar de renda, como você faz para conciliar a educação financeira na prática com esses processos, onde você vê essas coisas se conectando, onde você vê esse processo acontecendo, a gente falou bastante aqui da parte de produção de conteúdo, de como a gente faz para democratizar esse conteúdo, mas como que você vê esse encaixe, como é que ele acontece, essas políticas sociais mais amplas que precisam acontecer para a educação financeira ser de fato efetiva, para ela de fato diminuir esse tempo geracional de mobilidade social, mas como é que elas se conectam na prática? Queria ouvir você, porque enfim, incrível te ouvir aqui. Obrigado. Acho que a gente tem que fazer um passo anterior e isso eu aprendi com um cara de marketing aqui da Orma, que é o Dedé, um cara que é legal se cercar de pessoas muito inteligentes, sabe? O Leman fala isso, que parece frase de bilionário, mas é verdade, sabe? Se cercar de pessoas boas é um negócio incrível, assim, sabe? E eu vou te falar que não é porque ele é bilionário, não, mas ele tem razão quando eu paro para pensar, vejo time de futebol, vejo grandes equipes, equipes vencedoras, eles têm ali um time de pessoas muito boas, eu estou vendo uma série do Andrew Murray, é muito verdade isso, né? E acho que a gente tem que fazer aqui um ponto de pensar o seguinte, o que é educação financeira? E o Dedé, ele fala muito sobre isso, assim, e eu vou pegar uma analogia. Educação financeira é um sistema de nervos, é um sistema humano com muitas ramificações, sabe? Com muitas artérias, com muitas coisas, que aí é muito amplo. Eu acho que talvez o que falta a gente fazer é como fez lá o Charles Darwin, catalogar, né? Qual é a educação financeira que a gente está se propondo a falar, Bruno? Carlos, para quem é? Para quem é a educação financeira? É para o trader? Então não é outro. É para o cara de dividendos? É outra. É para o cara de startup? É outra. É para o cara de empréstimo? É outra. É para o cara que compra imóvel e leilão? É outra. Gente, eu vou ficar até o final do dia falando de 377 milhões de educações financeiras que existem no Brasil. qual é a nossa? Qual é a nossa proposta? Se a educação financeira é para quem quer ganho de curto prazo, é simples. Eu mostro para ele ganhos dentro de uma barra de candle que ele vai ganhar R$200 por dia. Se é o cara que opera derivativos, eu vou falar para ele em contratos futuros. Tu entende? Faz sentido o que eu estou falando? Tem muitas ramificações na educação financeira e o Dedé me alertou para esse ponto quando eu cheguei na hora. E eu falei assim, esse cara é maluco, mas ele tem razão. Por quê? Porque tem muitas ramificações. Então eu acho que como é? Para quem que eu estou falando? Qual é a dor que eu estou tentando resolver? Qual é a mensagem que eu levo? Mas o João Estrada ele fala de um programa de alta performance. Eu falo, caramba, que educação é essa? É financeira, né? Ele fala sobre isso, isso aqui é um outro tipo de finança, sabe? A gente tem a Nath. A Nath faz uma comunicação, uma educação financeira, cara, que às vezes eu acho que ela destrói ou constrói pessoas, né? Então, com muito carinho. O Primo Rico, cara, ele foi lá e comprou pessoas que fazem educação financeira em termos de certificação, em termos de conteúdo de valuation, em termos de investidor anjo. Eu acho que eu gosto dele, assim, ele começou a me dar umas visões muito boas, né? Ele não sabia para quem, eu acho que não sabia para quem ele fala, mas ele percebeu que se ele catalogasse isso, vamos pegar o Primo Rico, talvez o maior empreendedor desse negócio e o maior sucesso. ele comprou a participação da Top Invest, ele comprou a participação no Edu Finance, ele comprou a participação, acho que lá, com o Klepper em startups, ele comprou a participação em outros lugares. Perceba que ele fez pequenas caixinhas, né? Que é diferente da Nath, por exemplo, que está num segmento, faz sentido. Eu acho que o Nigo, ele viu uma coisa que pouca gente está vendo. Então, eu acho que o como é para quem você está falando. Eu acho que isso tem que estar bem claro. Eu acho que a gente, o que a gente faz aqui, na minha visão, é uma comunicação topo de funil. Como é que a comunicação topo de funil? Eu pego um assunto, falo para todo mundo, quem quiser pegar, pega, um beijo, tchau. A gente não faz uma coisa muito direcionada, que é um pouco que o Dedé tenta fazer aqui e o pouco que eu tento fazer. Mas a gente acha que... E aí, para finalizar, tem um livro que é do Chris Anderson, que se chama Calda Longa, que é uma obra de arte que todo mundo deveria ler, que é o seguinte, os pequenos nichos que ficam se alimentando todo dia de venda de alguma coisa. Calda Longa, né? Para quem é do marketing, acho que é um livro bom para a gente pensar no como, né? Porque para quem eu estou falando, é o cara que gosta de... Vamos olhar a música, né? É o cara que gosta de R&B, de rock, de sertanejo. Eu acho que o como depende para quem você está falando. Eu acho que quanto mais a gente demorar para definir para quem a gente está falando, e aí para finalizar, finalizar mesmo, a B3 solta os estudos que eu adoro sentar, abrir uma garrafa de vinho e beber uma taça de vinho pensando, né? Sabe quanto é o investimento mínimo de quem entra na Bolsa hoje? R$ 47,00. Aí vão provocar. Será que faz sentido eu impulsionar ter um CAC, um curso de aquisição de cliente, pagando R$ 300,00? Ou então eu pago R$ 300,00 para trazer o cara para o funil e ele gasta R$ 50,00? Exato, né? Então, acho que o como ele responde boa a essa ideia. Para quem eu estou falando faz sentido? Ele tem poder econômico? Eu penso um pouquinho dessa maneira, assim. Mas eu vim e no final do dia me ajuda a dormir. Muito bom. É, acho que é um ponto bem legal, assim. A gente, inclusive, quando falou um pouco sobre o assunto, a gente fez uma carta sobre cidadania financeira. A gente até falou isso, né? Que às vezes a gente olhava para as políticas e sentia falta. Pô, tudo bem. Tem educação financeira que fala para criança. Mas tem a que fala para o pequeno empreendedor? Tem a que fala para o idoso? Tem a que fala para quem a gente está falando, né? Eu acho que é uma pergunta muito boa a ser feita. Muitas vezes as respostas são mais difíceis que as perguntas. Mas eu acho que, pô, saber quais são as boas perguntas já é um avanço grande. Às vezes a gente não consegue avançar porque a gente não sabe quais são as boas perguntas. Então, acho que é uma pergunta legal de ficar registrada. É, muito bom. Tem um livro, eu ganhei da FIAP quando eu fui jurado, né? Da FIAP, de um dos negócios deles, que chama Uma Pergunta Mais Bonita. É um livro do Warren Berger. As Perguntas dos Criadores de Airbnb, Netflix e Google. Uma Pergunta Mais Bonita. É muito bom esse livro, assim. Eu acho que a pergunta é mais bonita do que a resposta, sabe? Eu sou um cara que tem essa filosofia de uma escola que pensa dessa maneira filosoficamente que a pergunta ela te exige pensar e fugir um pouco do homem, sabe? Então, às vezes você dá a resposta ok, mas não sei se essa resposta se enquadra, né? Acho que a pergunta ela te provoca. Eu acho que eu gosto de ficar muito nessa ideia da pergunta, sabe? Por exemplo, o que que Amazon, Pixar e iPhone tem em comum? Cara, pergunta boa, né? Que você começa a se refletir e fala nossa, o que que tem? E aí você começa no seu cérebro ele começa é como se fosse uma pesquisa do Google, né? Escrevam assim no Google agora como faz isso? aí você vai ver que ele vai demorar 37 segundos ou 37 milésimos de segundos ele vai dar um caminhão de opções assim, uau! Caramba! É muita pergunta cara, e aí a pergunta ela te leva a pensar refletir achar linhas de argumentação achar ideias como se dá a resposta? Tá bom, achei a resposta mas o processo decisório de construir a pergunta de estruturar o pensamento pra você chegar no ápice da resposta é muito construtivo é muito criativo acho que a pergunta ela tem uma beleza muito bacana então o pessoal da edição já sabe coloca aqui a recomendação de livro que o Gilvan deu pro pessoal poder comprar fazer boas perguntas que além de conversa sobre o mercado financeiro a gente teve muita recomendação boa é boa, obrigado nossa, lição de vida e aliás, aproveitando a ideia de lição de vida e aproveitando que você está aqui a gente queria um pouco pegar um pra onde está indo a tua cabeça então a gente termina todo o programa aqui e infelizmente estamos chegando ao fim aqui, mas teremos muitos cortes a internet vai reverberar o mundo vai chacoalhar depois dessa nossa entrevista mas pra gente poder terminar isso de uma forma um pouco estruturada mas nem tanto porque não é muito saudável a gente queria saber de você quais são as três previsões olhando pro futuro o que você vê acontecendo no mercado de investimento na comunicação de investimento na educação financeira o que você está olhando de tendência? Cara, pode falar é muito legal Carlos não me fizeram essa pergunta ainda e eu acho que eu sempre fujo dessa questão de desenhar cenários porque dentro de economia tem frase sobre isso que economia seria o cara que tenta acertar tudo e erra alguma parte alguma coisa assim tem algum jargão sobre isso o Gustavo Franco fala sobre isso e eu nunca gostei de fazer previsão porque eu sou fã do aleatório do Taleb então eu acho que o aleatório ele é incrível nesse processo desculpa essa minha reflexão de 17 segundos pra responder mas eu acho um pouco que o que eu estou olhando sem ser uma previsão eu sou talvez o cara que gosta dos dados e de algumas interpretações pessoais então eu me instruo o meu empírico com o meu processo analítico cara, tem uma coisa que tem me chamada atenção e eu já tinha falado isso há três anos atrás que é o processo de distanciamento educacional que está acontecendo que é louco minha primeira grande visão aqui que é o seguinte quem tem muito poder econômico faz boas escolas tem acesso a tecnologia tem acesso a idiomas tem acesso a pessoas que constroem boas ideias então dentro de um poder econômico pessoas que tem muita educação essas competências que eu destaquei elas se destacam mas e quem não tem isso aonde ele está como estão como andam como vivem esse cara aqui ele me preocupa e eu tenho uma sensação que se a gente não fizer nada no futuro não vai ser desigualdade social o futuro vai ser desigualdade educacional e essa desigualdade educacional vai criar pessoas com pouco poder econômico e vai ser mais difícil porque por mais que você faça programas de aceleração esse cara aqui ele não vai conseguir interacionar igual a esse isso está um pouco no livro do Old Lyles que o Malcolm Glad escreveu sobre como o Bill Gates o Steve Jobs eles ganharam eles não ganharam porque eles eram mais inteligentes eles ganharam porque eles tiveram acesso a coisas na frente de outras pessoas isso é muito legal para quem quiser investigar isso é incrível então minha primeira preocupação é o distanciamento educacional primeiro segundo Giovanni tá bom você me deu um problema me dá uma solução tá então a solução é criar um ensino EAD mas no ensino EAD a minha segunda provocação é será que foi bom no meio da pandemia as pessoas realizarem um overbook de conteúdo educacional gratuito não foi porque a gente perdeu um grande produto que era o EAD tá bom as pessoas não querem EAD gravar as pessoas querem isso aqui essa troca esse momento legal como é que você faz isso cara aí vem o meu terceiro isso aqui é um problema então o ensino a distância ele tem um problema novo que chama engajamento e aí pra mim vem a segunda lição né que é a gamificação assim acho que o processo gamificado do ensino ele vai ser uma tendência nos próximos 20 anos ele vai ser uma tendência então eu tenho aqui o distanciamento educacional eu tenho a gamificação do ensino né e essa gamificação do ensino ela vai ter que estar presente em tudo seja na comunicação de investimentos seja na comunicação de outros fatores então beleza e aí no terceiro fator eu olho muito desculpa o metaverso desculpa Zuzu que botou 10 bi aí mas eu acho que antes de tudo isso vai ter o blockchain o blockchain ele vai ser ele vai ser talvez a rede que amarra o distanciamento educacional que amarra a gamificação do ensino e permite uma construção de valor de ideias de raciocínio e de e de perpetuidade do ensino sabe que é louco que é o lifelong learning que é a minha grande tese né desculpa esse pensamento abstrato mas eu acho que esses três componentes eles vão ser a grande a grande a grande verdade nos próximos 20 anos né vai ser o distanciamento educacional que pode ser resolvido com a gamificação do ensino e que as construções do blockchain vão ser essa grande essa grande corrente que vai amarrar isso vai permitir que as pessoas ao longo do mundo criem grandes projetos grandes transformações grandes acelerações e só depois vai vir o metaverso então acho que essa pra mim vão ser as três grandes tendências dos próximos 10 15 anos se você que tá aí no futuro assistindo esse vídeo por favor me fale se eu errei se você já viu de volta para o futuro chame lá o professor e o Michael Jamie Fox veja se eu acertei ou se fui próximo ali mas essas são as minhas interpretações nossa Dilma muito obrigada e assim já adianto que a gente em algum momento vai ter que conversar de novo porque você falou lifelong learning o Ragazzo adora o assunto então assim o programa tá acabando eu já imagino e ele falou não vamos falar mais meia hora só sobre lifelong learning mas muito legal muito bom obrigada de novo por participar assim foi uma conversa incrível foi uma conversa ótima a gente vai fazer vários cortes vai fazer vários conteúdos aqui pro pessoal poder absorver tudo que você trouxe de ensinamento todas as indicações que você deu as referências que você trouxe de novo muito obrigada e pessoal já sabe né pra continuar assistindo acompanhando tudo isso aqui legal se inscreve no canal ativa o sininho continua acompanhando e até a próxima valeu gente obrigado Ivan obrigado a vocês tchau pessoal obrigado